Olá pessoal, eu sou José Luiz, vamos para a nossa terceira aula do curso completo do Microsoft Excel. Quem não assistiu aula 1 e aula 2 vai estar na descrição. Bom, hoje nós vamos aprender um pouco mais aí, tá? Hoje vai ser uma aula com algumas coisas básicas, tá? A primeira delas, vocês devem conhecer os 4 pontos cardeais, né? Quem não sabe, dá um pausa, vai pesquisar, tô brincando. Eu vou colocar aqui para vocês, né, o norte, vou colocar o sul aqui. A ideia tá se perguntando por quê, né? É, o sul na verdade deveria ser ali embaixo. E aqui seria, né, oeste, se eu não me engano é isso. Então, como eu falei, né, esse dado tá se perguntando o porquá de eu estar colocando isso aqui, né? Na verdade, podia ser qualquer coisa aqui, né? Zebra, capivara, né, o que você quisesse colocar. Mas só para a gente aprender aí, né, uma opção diferente aí que muita gente tem dúvida, que é como inclinar e trocar a posição da palavra, tá? É, aqui você tem algumas opções, ó. Inclinar texto sentido anti-horário. Inclinar sentido horário. Aí, eu vou dar ctrl-z aqui. Não quero nenhuma dessas, eu quero colocar aqui texto vertical. Quero texto para cima. Ou seja, é uma gama aqui de opções, tá? Que você pode tá aí, né, brincando. Formatar alinhamento da célula. Aí, você vem aqui, ó. Eu quero exatamente nessa posição, ó. Olha lá, ó. Então, agora que a gente aprendeu, né, vou colocar aqui uma opção para cada um. Faltou o sul. Vou colocá-lo aqui. Olha lá. Então, muito interessante, né, ó. Vocês viram aí que é fácil você alterar a posição, tá? Muita gente quer colocar em pé assim, ó. E não sabe como colocar, né. É... Eu consigo também inverter. Ele tá todo pra cá. Se eu colocar todo pra lá. Olha lá, ó. Aí, ele fica ao contrário, né. Aí, aqui, a gente já aprendeu aí nas outras aulas, né. Que você pode escolher a posição. Aqui também, né, ó. Então, bem interessante, né. Então, esse tipo de formatação a gente chama de alinhamento, tá? Aqui não mostra esse nome, mas... Se você clicar com o botão direito e vir aqui em formatar... Ele tá com um alinhamento. Aqui é a mesma coisa. Fácil, né. Aproveitando aí também, vamos aprender uma outra coisa. Planilha. Renomear a planilha. Botão direito, renomear. Vou até colocar ali o nome, né, ó. Alinhamento. Vou clicar fora. Vou clicar com o botão direito. Eu vou vir aqui em cor da guia. Vou escolher aqui uma cor. Parece que não aconteceu nada, né. Mas se eu criar uma nova planilha, aquela lá ficou verde, ó. Essa aqui eu vou colocar azul. Pra que serve essa opção de colocar a cor aí na planilha? Muita empresa trabalha aí, né, com planilhas personalizadas, né. Por exemplo, segunda-feira tem que ser verde, terça tem que ser azul, quarto tem que ser vermelho. Ou seja, pra você não ficar procurando os dias, né, ou os meses, ou qualquer outra coisa, né. Por exemplo, verde cadastro de clientes, azul cadastro de fornecedor, vermelho cadastro de funcionários. Então, pra você não ficar procurando por nome, a cor é mais fácil de ver, né. Então, pra isso aí que serve as cores. Ok? Outra coisa, eu não quero a planilha 4. Botão direito nela, ó. Eu posso excluí-la. Preciso ver o que criar, é só clicar no desenho aqui, tá. Outras versões do Office aí, né. É um desenho que vai ter aqui no canto, é só clicar nele também. Ele cria uma nova planilha. Eu posso trocar também, ó. Eu quero colocar a planilha 3 lá no começo, o alinhamento no final. Então, tanto faz, né. Eu vou arrastar aqui o alinhamento pra cá, ó. Olha lá, ó. Eu quero colocar essa pra lá. Vai, viram? Bem fácil, né. Então, nós vimos como criar, como excluir, como trocar de lugar, como renomear, como colocar cor. E aqui no alinhamento, nós aprendemos aqui também, né. A trocar o alinhamento das palavras. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Foi uma aula bem básica, né. Logo, logo a gente vai começar a trabalhar com fórmulas. Se eu não me engano, já na próxima aula, a gente já vai dar início das primeiras operações aí com fórmulas. Então, fica aí de olho na próxima aula, que ela vai ser bem interessante. Não se esqueça aí de dar like no nosso vídeo, se inscrever no canal, acompanhar aí as outras aulas. E vou deixar também esse arquivo aqui pra vocês baixarem aí na descrição. Então, a gente vai ficando por aqui e valeu! E aí E aí E aí E aí